Solo leveling não faz sentido nenhum, diz que apareceram os monstros do capeta do nada e que ninguém conseguia matar esses bichos, até que os humanos começam a soltar a magia da bunda e conseguem finalmente combater os capetinhas. Daí fica estabelecido que quando esses monstros do Beuzebú aparecem, são esses caçadores que vão regaçar eles, só que dentro desses caçadores tem os rankings e o mais baixo de todos os rankings é o E, que inclusive é o ranking do protagonista perturbado. E ele não é só do ranking A, ele é o mais lixo de todos do ranking A. Sempre que esse animalzinho do protagonista vai enfrentar esses bichos, ele só falta não voltar vivo, mas supostamente ele faz isso repetidas vezes pra conseguir dinheiro e sustentar a mãe e a irmã. Mas isso não faz sentido nenhum, véi. Era muito mais jogo pra ele arrumar um impregno bobs. Se pelo menos cada vez que ele arriscasse a fucking vida, ele ficasse rico, aí tudo bem. Mas não, pelo que aparenta, mesmo ele quase morrendo, ele só consegue a bosta de um cristal ranking A, que claramente não vale muita bosta. Isso seria a mesma coisa que colocar uma faca na tua mão e mandar tu ir trocar facada com um bando de outros malucos. E se você sair vivo, eu te dou 200 reais.